como remover verrugas naturalmente com essa receita caseira um ótimo remédio caseiro para remover verrugas comuns que surgem na pele do rosto braços mãos pernas ou pés é o que eu vou compartilhar contigo no vídeo de hoje mas antes me conta se você tem terruguinhas em qual parte do corpo elas mais incomodam nos dedos no rosto nos pés conta pra mim olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do youtube só dicas naturais se você também gosta de dicas e receitas naturais já deixa um gostei aqui no vídeo se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos espero que você goste do vídeo de hoje as verrugas são pequenos crescimentos benignos na pele geralmente inofensivos causados pelos vírus hpv que podem surgir em pessoas de qualquer idade em qualquer parte do corpo como no rosto no pé na virilha na região genital nas mãos as verrugas podem surgir em um grupo ou isoladamente podendo espalhar-se facilmente de uma área do corpo para outra normalmente as verrugas desaparecem sem tratamento específico mas o uso de remédios para verrugas pode ser útil para acelerar esse processo e essa solução caseira pode te ajudar com isso para preparar a receita para remoção de verrugas você vai precisar de seis dentes de alho descascados ralados ou esmagados em uma tigela coloque o alho adicione uma colher de chá de vinagre de maçã uma colher de chá de suco de limão e uma colher de chá de bicarbonato misture bem os ingredientes e você vai aplicar essa mistura na pele com um cotonete dessa forma em seguida aplique a tira de curativo e deixe durante a noite você pode armazenar a mistura na geladeira por até sete dias aplique diariamente até as peruguinhas caírem devido à sua acidez o vinagre atua sobre os tecidos da verruga de forma rápida e eficaz o alho é conhecido por suas propriedades antimicrobianas capazes de proteger contra diversos vírus bactérias fungos e parasitas todas essas propriedades fazem dele um tratamento bastante útil no combate às verrugas devido às suas propriedades anti inflamatórias e antissépticas o bicarbonato de sódio é um ótimo auxiliar na luta contra diversas infecções além disso é um esfoliante natural que seca a verruga e destrói sua estrutura o limão ajuda a destruir as células dos tecidos das verrugas porque tem propriedades ácidas agora me conta você já usou alguma outra receita caseira para remover suas reuniões compartilha com a gente a sua experiência nos comentários eu vou ficar esperando para ler a sua resposta também e se você gostou dessa dica não guarde ela só pra você você pega seu vidinho e envia ela pelo whatsapp para quem precisar eu aposto que tem mais gente precisando dessa dica e se você chegou até aqui deixa um emoji de coração nos comentários que assim eu posso passar para te agradecer aqui na tela você vai encontrar duas dicas incríveis que eu deixei pra você é só você escolher qual você quer assistir primeiro e eu espero você no próximo vídeo combinado um beijo e até lá